O mundo digital já é parte crucial na organização das nossas vidas. Você pede seu prato favorito num clique, confere o momento que uma encomenda vai chegar na porta de casa, controla as despesas em tempo real. E para a operação na fazenda, isso também é realidade. O sonho de ter tudo sobre a sua operação a um clique pode não ser uma grande novidade. Mas ver tudo isso funcionando no Operation Center, ah, isso sim vai te surpreender. Quando sua fazenda está conectada, muitos dados são gerados pelos diferentes equipamentos e máquinas, seja automaticamente, via JD-Link ou manualmente, por pendrive. Mas dados isolados não dizem nada. É aí que entra o Operation Center, centralizando, organizando e transformando esse mundo de dados em informações valiosas. E do jeito que a gente gosta, sem custo nenhum. É só se cadastrar no site e pronto. Aqui no nosso Centro de Agricultura de Precisão e Inovação, o trabalho é constante. Novas atualizações e funcionalidades são adicionadas frequentemente. Assim, levamos mais performance, mais inteligência e, consequentemente, mais resultados para você. É assim que tem que ser. Porque o Operation Center é uma solução que precisa manter uma evolução constante, como cada safra dos nossos clientes. Esse é o lado da John Deere. Agora vamos ver como tudo isso funciona em uma fazenda de verdade? Para que você tome as decisões certas, é preciso estar com todas as informações importantes em mãos. É a partir delas que toda a estratégia de produção vai ser definida. Por exemplo, vamos dar uma olhada no analisador de talhão. É possível acessar os principais atributos da operação, como produtividade média, taxa aplicada, velocidade de operação, variedades, informações recentes ou de anos atrás. Tudo bem organizadinho e de fácil acesso. Com essas informações exibidas no mapa, é possível fazer correlação gráfica entre atributos e comparar resultados de diferentes safras. Também é bem fácil de analisar porções específicas do talhão e ver os resumos dos dados agronômicos em suas análises. Para quem plantou duas variedades de sementes e quer ver qual delas teve maior produtividade, é possível sobrepor os mapas de produtividade e de variedades. Assim, fica mais fácil de enxergar as diferenças e os resultados. E, consequentemente, tomar decisões importantes do que é melhor para o seu negócio, de forma muito fácil e intuitiva. Viu só? O Operation Center é um serviço digital essencial, tanto para a sua vida, quanto para a sua fazenda. É a John Deere conectando pessoas, inteligência, tecnologia e máquinas. Afinal, a distância nunca foi uma barreira. Cadastre-se e converse com o seu concessionário. Ele tem tudo para te ajudar no processo. Clique, veja outros episódios e fique por dentro das oportunidades que o Operation Center pode trazer para a sua operação.